muito boa noite meus amigos e amigas do YouTube do canal Amor ao Nordeste e a natureza hoje nós vamos ensinar aqui né a quem quem é do campo Claro que não que ele sabe esse de cor agora o pessoal da cidade aí gente que nunca comeu uma pamonha né pensando que não tem condição de ser feito é muito simples ser feito viu eu vou passar desse vídeo de hoje um modo de fazer do tipo preguiçoso que é o modo preguiçoso ou também o modo de do pessoal da cidade mesmo que não tem conhecimento porque aqui no interior no milho aqui a gente usa o ralo né só que esse daí é um trabalhinho que deixa a pessoa um pouquinho suado que é no ralo direto mas vamos fazer como eu falei do modo preguiçoso né o modo da cidade que é usando a faca para cortar os os caroços de milho viu é muito simples apoiou ele aqui ó pode ir cortando não tem medo de cortar o sabão né porque não corta não é difícil de fazer sempre sai só os grãos do milho mesmo viu ou seja corta esse cara pelo menos de uma para vocês pegar o jeito mais ou menos que tá tá conseguindo ver daí realmente a inundação não tá muito boa mas dá para você aí pelo menos de um ó para vocês ter ideia ó eu fui de um lado aqui pronto agora eu vou ver um para o outro aí a gente vai dar pausa no vídeo para não ficar muito longo e não não ser também muito repetitivo mas antes pedindo aí a vocês né e clique bem embaixo né deixando o seu like se se inscreve no canal amor ao nordeste a natureza e acompanhando a gente aí né tá sempre mostrando falando sobre nordeste sobre plantação sobre é a vida do homem no campo tradições nordestina e principalmente sobre a natureza viu bom não se esquecer sempre antes você tem de lavar bem a espiga de milho que foi o que eu fiz primeiro viu e pois é continuando aqui com o nosso vídeo né nós vamos concluindo aqui as nossas pão-mônio viu ó eu olhei aqui o que deu de e do material de milho né da semente que foi raspada com a faca né que foi raspada com a faca né como mostrei no começo do vídeo tá aqui deu exatamente meio litro 500 ml aqui marcando viu deu exatamente meio litro aí eu vou colocar agora e para triturar viu e vamos colocar agora para triturar e juntamente com e para juntamente com o que 100 ml de leite 100 ml de leite pode ser de gado ou leite em pó você coloca 100 ml de leite para essa quantidade aqui que é 500 ml do milho viu pronto pronto colocado a gente vai começar a bater aqui né vamos começar a triturar pois é pessoal aí a gente colocou o que na nossa mistura aqui do milho a 100 ml de água e colocando meia colher a mais um pouco de meia colher de margarina viu na nos ingredientes aqui se você tem problema por exemplo colesterol ou não quer usar margarina não tem problema não você pode fazer sem ela não vai ficar deliciosa com a mão viu então eu vou esquecendo um pouco o sal que também vai uma poçãozinha de sal eu coloco bem pouco mesmo menos de meia colher eu não gosto né de sal realmente eu não gosto muito não né então a gente coloca mais esse ingrediente viu bom pessoal depois de batido aqui depois batido aqui tá mais uma batida aqui mas batido é eu vou fazer a polêmica ó colocar essa poção nesse saco de vitamílio para mim cozinhar ela nesse saco de vitamílio viu é o ideal seria usar um saco de pipoca que é muito bom viu agora aqui também pode ser feito pode ser feito um saco de açúcar também viu a gente sempre pode improvisar com isso viu o importante é ela ficar sem vazamento bom vamos colocar aqui a poção aqui ó bom pessoal é tá claro chegando ao final né do nosso da nossa receita deixando bem claro né que eu não 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 tô a peça em culinária tô até me considero até ruim mesmo em culinária né e a intenção da gente fazer isso é apenas de ajudar você aí que mora na cidade que não não saboreou ainda ou que já saboreou algum tempo e tá sem ele é uma forma fácil né fácil que qualquer pessoa pode fazer até eu posso fazer né bom aqui a gente vai amarrar ele e vamos colocar para cozinhar viu quando pronto a gente tá mostrando aqui ó e pois é pessoal dando continuidade aqui a nossa pamonha urbana nós vamos aqui ó mostrar já colocando ela aqui em água né para cozinhar aí nós vamos aguardar mais ou menos uma meia hora quando ela tiver ficando mais mais rígida mas é tipo um bolo quase aí onde é que uma 30 minutos mais ou menos 25 30 minutos 35 minutos aí tá no jeito bom é só mostrando a gente faz questão tá mostrando as diferenças da pamonha que a gente tá fazendo aqui para a pamonha do campo mesmo né que é feita no campo no campo é na roça a pamonha é coberta a pamonha do campo além de ser embalado em saco de milho é coberta com palha de milho e sem dúvida nenhuma que o sabor deve manter bem mais o sabor da pamonha mesmo viu do milho bom mas a gente não estamos fazendo essa daqui que é a pamonha urbana vamos colocar aqui e deixar abafado aí que aí nós vamos deixar por meia hora viu aí daqui a meia hora quando eu retirar ela a gente vai mostrar para ela feita ok pessoal arranquei aqui como é que tá a nossa pamonha e aqui realmente o volume muito grande para ser uma embalagem só bom mas fazer o que aqui é pamonha de aprendiz para aprender viu pessoal até que enfim consegui desembalar a nossa pamonha realmente essa pamonha urbana me deu trabalho porque a embalagem aqui eu pensei que era um saco mais frágil mas não olha pessoal agora aqui realmente eu vou falar a verdade viu tá bonita tá bem bonita a pamonha e para você ver ficou bem durazinha mesmo muito bonita mesmo viu vou experimentar um pouco aqui porque eu não resisto pamonha é coisa que eu não resisto e aí pessoal essa daqui pela manhã com um cafezinho não tem coisa melhor não viu bom pessoal o vídeo hoje era isso né é como eu falei mesmo é uma pamonha feita por pessoa não experiente em culinária a intenção é só dar alguma dica para você que mora aí na cidade experimentar essa delícia do meio do campo né que é uma iguaria muito saborosa mesmo que a pamonha viu de milho pode ser feita dessa maneira que eu fiz que facilita muito como eu chamei no começo a pamonha preguiçosa ou mesmo pamonha urbana né mas na roça é feito com a palha de milho fica muito mais saborosa eu deixo aqui um forte abraço a todos né e que fiquem todos na paz